Será que é uma medida protetiva? O senhor não pode se aproximar da sua ex-companheira. Como assim ex-companheira? Sou solteiro. Ele foi ver a mulher que ele tinha ficado há três anos atrás. Ele nem falava com a mulher mais há três anos. Essa acusação utiliza o teu dinheiro. Sim, tem que pagar a minha... É o meu e o teu dinheiro. Não é ela que paga. Qual o gasto que a mulher tem nisso? O que a mulher precisa entregar? Só os documentos, não é? Ah, pra conseguir a medida protetiva, como eu te falei. Os documentos. Mas ela não gasta nada? Não, não gasta nada. E o cara? Nada, nada. Pra se defender? Ah, vai gastar muito, né? E ele procurou, ele tava desesperado. Porque ele não podia voltar mais pra casa. Detalhe, três anos atrás, ele ficou com uma mulher do condomínio. Não só com uma, porque como ele se separou, diz ele que tava pegando geral. Isso ele fala pra mim. Então ele ficou com várias mulheres dentro do condomínio. Essa mulher foi, diz ele, isso são palavras dele, tá? Que foi o tormento na vida dele. Porque, por exemplo, se ele ficava com outra mulher, Ele ia lá na outra mulher do condomínio, lá do, que são vários condomínios, né? Vários prédios, mesmo condomínio. Ia lá, denegrir a imagem dele. E diz ele que chegou um momento, não, não dá mais, não dá mais. Eu não quero mais, eu vou ser uma ótima pessoa, mas pelo amor de Deus, sai da minha vida. Então ele parou de ficar com essa mulher. Só que essa mulher se apaixonou por ele. E mandava mensagem pra ele. Fazia um monte de coisa. Sabe, era, como é que eu posso dizer, stalkeava ele também nas redes sociais. Era coisa de doido. Se ele postava foto com uma outra mulher e ele marcasse, ele ia lá nas redes sociais dessa mulher e falava mal dele. Essa mulher dizia que ele tava traindo ela. Aquela coisa. Resumo da história. Três anos que ele não tinha mais nenhum caso com ela. Nada, nada. Mas só que ele morava no... Ele morava em cima e ela embaixo. Ele em cima. Presta atenção, gente. Ele em cima, ela embaixo. Ele recebe um oficial de justiça no trabalho dele. No trabalho dele. Três anos depois. O oficial de justiça. É o seu, é o fulano? Sim, sou. Tá aqui uma medida protetiva. O senhor não pode se aproximar da sua ex-companheira. Como assim, ex-companheira? Eu sou solteiro. Minha ex, há quatro anos atrás que eu me separei. Como assim? Ele foi ver a mulher que ele tinha ficado há três anos atrás. Ele nem falava com a mulher mais. Há três anos. Tinha uma medida protetiva contra ele. Ele não podia se aproximar a 200 metros. 200 metros. Só que tinha um porém. Ele ficou com medo de voltar pra casa. Lembra o que eu falei? Ele mora em cima, ela mora embaixo. Era sete metros só de distância. Menos de sete metros. Negócio assim. E aí ele foi conversando com esse amigo dele. Que já foi meu cliente. Falou do meu serviço. Ele me procurou. Aí meu cliente liga pra mim. À noite. Esse meu amigo. Dizendo, Jamília, o cara tá desesperado. Ah, tá. Ele morava com o filho. Pai solo. Pai solteiro. Morava com o filho. Ele chorando. Assim, falando, né? Pra esse amigo. Aí ele, Jamília, atende ele. É à noite. Por favor, faz isso por mim. Digo, tá bom. Atendi ele à noite. Quando atendi, aí o cara explicou. Eu disse, Jamília, é o seguinte. Peguei meu filho na escola. Não posso voltar pra casa. Eu não tenho pais aqui. Eu tô na casa de terceiros. Todas as coisas do meu filho estão lá. Eu não sei como é que eu vou fazer. Porque eu tô com medo. Porque aqui tá 200 metros. O que você me indica? Eu digo, não. Vai voltar pra casa. Porque essa mulher quer te prejudicar. Se essa mulher te ver no condomínio hoje. Ela vai te perseguir. E aí ele me contratou. Nesse momento eu agi na medida protetiva. Tá vendo? Aí foi preciso. Qual é a ação? Aí foi só medida protetiva. Porque ela representou. Mas eu falei pra ele. Eu digo, ó. A contração. Qual que é a medida contra a medida protetiva? Como chama? Aí no caso foi um pedido de revogação da medida protetiva. Pedido de revogação. E eu entrei. Eu falei pra ele. Eu digo, ó. O juiz não vai fazer a revogação completa. Vamos fazer o pedido de revogação de quê? Pra você frequentar todos os ambientes comuns. Tá? E também diminuir. Pra que você possa voltar pra dentro da sua casa. Aí eu coloquei fotos do filho dele. Eu coloquei tudo. Falei que ele não via. Eu mostrei provas. Eu coloquei lá. E foi preciso fazer uma defesa dele. O juiz evogou. O juiz achou. Ah, tá. E nesse período também eu despachei com o juiz. Despachei com o juiz. Despachei com o promotor. Pra gente conseguir acelerar. Porque o cara tava desesperado. O que é despachar? Despachar é conversar, desculpa. Vai direto com o cara. É marcar uma audiência. Com o juiz e marcar uma audiência com o promotor. Mas aí o fato dele não tá se relacionando com ela mais de três anos influenciou? É que assim. Isso daí vai influenciar no processo criminal que ele vai conseguir a absorção. Que inclusive agora que ele foi notificado desse processo. Aí foi no início do ano, tá? Agora que ele foi notificado, né? Pra se defender, mas sim pra ser ouvida. Ainda tá em fase de inquérito. A delegacia tá tão achando assim. Meu Deus, que absurdo. Que ainda nem gerou inquérito. Desculpa. Nem gerou inquérito policial. Ela pediu pra representar contra ele. A delegada nem gerou inquérito policial ainda. Ainda vai ouvir ele semana que vem. Ah, olha só a situação. Porque não tem provas contra ele. Mas tudo bem. Vamos lá. Mas a medida protetiva, que é como eu falei, é automática. Então nesse período, nós mostramos que ele mora lá com o filho. Que todas as coisas estavam lá. Que ele precisa voltar pra casa. Mais isso, isso, aquilo. E aí a gente conseguiu a revogação parcial. A única coisa que ficou foi de não frequentar o mesmo ambiente. Por exemplo, se ela estiver, ele sai. Ou se ela chegar, ele vai ter que sair, tá? E aí ficou desse jeito. Mas assim, eu achei muito interessante, sabe? Porque o cara não viu ela há três anos. Não fala com ela há três anos. E a mulher é tão doida, sabe? Então ela chegou só nesse período. Ela chegou, quando ele tava com ela, ela chegou a mandar de um suposto noivo dela. Uma foto do cara com a arma. O noivo ameaçando ele. Não fica perto da mulher. Como se fosse fazendo ciúme pra ele, sabe? Isso é um ponto que, além de elas usarem a justiça, muitas vezes, as que são vingativas, elas usam um homem também pra te prejudicar. Sim, e esse é o problema. Sabe qual é o problema? Inclusive... E os caras vão lá e são manji, né? Os caras são... Eles acreditam, né? No mês passado, eu fui chamada pra ir num evento da Câmara Legislativa. Pra falar de feminicídio. Um evento que tava tendo lá de feminicídio. Eu acabei não indo, eu tinha outro compromisso. Acabei indo pra esse outro compromisso. Mas a questão é, eu vou fazer uma sintonia aqui. Isso daí é falsa acusação. Desse exemplo que eu acabei de dar. Os dados que a gente apontou, um período aí, inclusive tem lá no meu canal, falando sobre isso, os dados da violência doméstica, apontava que 97% ou o homem foi absorvido dos 100% dos registros de boletim de ocorrência que foram registrados na delegacia, quase 97%, 96, não lembro o quanto, foi. Do boletim, certo? Do boletim. Só pra avisar, rapaziada, do boletim. Porque os dados que são apontados lá do aumento da violência doméstica não é da condenação. Que você vê, ah, não, teve aumento de violência doméstica. Eles contam esses dados baseados no boletim e não da condenação do homem. E depois do boletim, 97% são falsas afinações. Isso daí foi de 2018. Eu não analisei agora atualmente, mas em 2018... Como você fez pra levantar esses dados? Não, tava no CNJ. No CNJ mesmo? É, porque eu puxei, que eu fiz uma entrevista com um conselheiro do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Ok. Então eu levei esses dados. E se não me falte a memória, foi em 2019. Então por isso que eu peguei esses dados de 2018. Só pra entender melhor, foi um dado que o CNJ levantou e concluiu, ou você analisou e você... Não, não. Esse 97%, como foi que eu cheguei a 97%? Foi que eu peguei assim, peguei a condenação. Quantos em 2018, quantos, quantos porcento... Ah, entendi agora. É, quantos registros de boletim foram feitos? X. E aí eu peguei quantos no mesmo ano foram condenados? X. Aí eu fiz o cálculo. Eu fiz o levantamento do percentual. E eu fiz a seguinte pergunta para o conselheiro. O conselheiro que me respondeu e que disse que se tratava de falsa acusação, que eu perguntei. Se for absorvido o cara, nós estamos a tratar de uma falsa acusação? Ele, sim, podemos dizer. Bem inocente, ele falou isso. Tem jurisprudência? Podemos dizer. Não nesse caso. Daí foi a palavra dele. Isso é uma merda, cara. E aí ele disse assim... Deixa eu botar aqui. Aí eu fiz a segunda pergunta. E se for arquivada ainda em sede policial, por falta de provas ou porque não foi o cara? Não teve autoria? Aí ele disse assim, é. Podemos dizer que foi falsa acusação. Então isso aí foi uma fala do conselheiro. Então esses 97% que foi arquivado por falta de provas ainda em sede policial ou que o homem foi absorvido, nós estaríamos a tratar de quê? Falsa acusação. E sabe qual é o problema? A falsa acusação utiliza o teu dinheiro. Você sabe disso? Sim. É o meu e o teu dinheiro que movimenta esses 97%. É, não é ela que paga. Não é ela que paga. E aí sabe o que acontece? Vamos agora falar, como eu fui chamada para falar sobre esse feminicídio lá na Câmara Legislativa. A gente pode só voltar sobre essa questão que eu queria fazer uma pergunta. Deixa eu só finalizar essa, que aí eu já te passo. Tá. Olha só, 97%. Então 3, uns quebrados estaríamos a tratar de casos reais. A polícia, com o nosso dinheiro, estaria cuidando dos 97%. E esses outros, aí realmente a mulher está sofrendo. Aí chega o feminicídio. Então o problema do feminicídio também é de quem? As falsas acusações. Concordo. Pois é. Entendi. É justamente isso, porque assim, é uma coisa que eu ia te questionar nesse sentido, para você falar para a rapaziada, que qual o gasto que a mulher tem nisso? O que a mulher precisa entregar? Só os documentos, não é? Ah, para conseguir a medida protetiva, como eu te falei, os documentos. E vai ficar a palavra dela. Se ela quiser representar. Ah, não. Ela representar, se ela quiser representar, é só o registro de boletim de ocorrência. Aí vai gerar o inquérito. Aí ela precisa juntar provas também, né? Mas se ela não juntar provas, melhor para o advogado de defesa. Mas ela não gasta nada? Não, não gasta nada. E o cara? Nada, nada. Para se defender? Ah, vai gastar muito, né? Se ele procurar uma defesa boa, que ele pode contratar mais o quê? Nós temos casos agora, nos processos, na reunião que eu fiz agora presencial com o cliente, nós contratamos uma... Nós fizemos uma reconstituição em 3D do caso. Agora em Brasília, nós vamos estar utilizando também, nesses processos de violência doméstica, reconstituição em 3D, e tudo isso daí é caro. Recontrata detetive? Olha só, por isso que eu falo. No caso, o Johnny Depp. O Johnny Depp. O Johnny Depp ali, por que ele conseguiu? Primeiro, não tinha a lei Mariana Ferre, senão a advogada não conseguia verificar o contexto. Aqui no Brasil, a gente já não conseguiria. Botar aquela pressão, você quer dizer não? É, não conseguiria. O juiz iria sofrer penalidade, o juiz iria ser retirado, promotor de justiça também não pode falar, e muito menos o advogado de defesa, por causa da nossa lei Mariana Ferre. E aí, vem a minha crítica, que eu não vejo advogado criminalista, que era os advogados criminalistas, que estavam falando sobre isso. Eu não vejo, e nem o AB se manifestando sobre a lei Mariana Ferre, tá? E aí, beleza. O que que ela vai gastar? Vamos lá, se for uma defesa qualificada, o advogado, o advogado bom não trabalha sozinho. Vai trabalhar com assistente técnico, e aqui a gente pode colocar um psicólogo, dependendo da situação, um psiquiatra, um médico legista. Nesse caso aqui, como eu falei pra vocês, uma reconstituição em 3D, 3D. Pessoal da TI, um profissional especialista que também vai cobrar caro, sabe? Então assim, tudo isso é um absurdo. Fora, baixa e várias outras coisas que ele vai arcar. Então assim, pro homem, isso é uma despesa muito alta. Muito alta. Fala galera, a Jamile é foda. Bora pra minha opinião. Olha isso, que absurdo, brother. São 3 anos sem falar com a mulher, e mesmo se ela ainda consegue uma medida protetiva contra o cara. Isso é bizarro. E o pior é que ele ainda foi impedido de voltar pra casa. Meu, as coisas estão ficando surreais. Daqui a pouco, o homem vai ter medo de ficar perto de uma mulher. Todo dia a gente vê um caso de falsa acusação. E sinceramente, eu não sei onde que isso vai parar. É por isso que vemos as bonitas reclamando tanto na internet. Que não tem mais homem, que os caras não chegam. Cê tá louco. Imagina você receber um oficial de justiça por causa de uma mulher que você não vê faz anos. Isso é bizarro. E você aí, conhece alguma história parecida? Coloca aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. Ó, se você gostou desse vídeo, deixa o like pra fortalecer. E se inscreve aí, pô. Mais de 90% de quem assiste os vídeos não é inscrito. Aproveita e envia esse vídeo pra um amigo que precisa acordar. Um forte abraço e valeu!